Olá, meu nome é Jean Mafra, sou músico, sou DJ, sou pesquisador musical, sou apaixonado por música. Convido você a acompanhar as nossas histórias. Aqui a gente conta histórias sobre discos, sobre artistas, sobre canções. E se você quiser saber mais e quiser de algum modo contribuir com o canal, a sua contribuição é através da sua inscrição, do acionamento do sininho e do compartilhamento desse material com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você acha que podem vir a se interessar por isso. Eu já fiz um vídeo aqui a respeito do disco Severino dos Paralamas do Sucesso e é um dos discos da minha vida. Um disco que eu amo e um disco que toda vez que eu reouço eu encontro novas ideias, texturas, possibilidades, tem arranjos incríveis e letras e assim por diante. Mas enquanto eu preparava o material para falar daquele disco, eu acabei pegando alguns discos dos Paralamas e do Herbert Viana Solo para contextualizar o cenário em que aquele disco foi produzido. Em virtude disso, eu acabei pegando esse álbum aqui, que é um álbum que veio um pouco depois, chama Santorini Blues, é um disco solo do Herbert Viana e é um grande disco, um disco que eu gosto bastante, é um disco que vale muito a pena se tentar ouvir, conhecer, descobrir. Não fiz pesquisa, não sei se ele está no Spotify, espero que esteja, espero que você possa ouvi-lo. É um disco, de certa maneira, mais tranquilo porque é gravado apenas com violões e tem uma história muito interessante por trás de si. Valeria a pena, talvez você vê antes de assistir a esse vídeo, a história do Severino dos Paralamas, ou vê a história dos Severinos logo na sequência. Os Paralamas do Sucesso tiveram um disco muito exitoso em 1995, esse disco ao vivo, Vamos Bater Lata ao Vivo, que é um desdobramento do disco Severino, que por sua vez não foi um disco com grande êxito, um disco que teve problemas de vendas e de hits no rádio, as pessoas não entenderam muito bem. Um disco que foi lançado dentro de um contexto de mudança no cenário da música brasileira, surgimento de Chico Sainz, Nação Zumbi, Mundo Livre S.A., Planet Ramp, a Fernanda Abreu estava migrando para aquela coisa mais brasileira dela, ela já tinha feito um disco chamado SLA 2, e depois faria o Da Lata, com produção do Herbert Viana. Então, todos esses caminhos mais brasileiros no pop, ou do pop mais brasileiro, estavam florescendo. A gente tem, paralelamente a isso, no ano de 1994, uma mudança política muito grande e circunstancial que de algum modo contribui para que o brasileiro médio pudesse ter acesso a bens culturais. A gente tem o plano real. O plano real teve, durante alguns meses, uma certa paridade do dólar com o real. Então, nesse momento, era muito mais barato para uma gravadora importar CDs do que fabricá-los no Brasil. Então, a gente poderia, tendo o dólar mais ou menos um real, ou um pouquinho mais somente, a gente podia comprar muito mais bens culturais. Isso permitiu com que vários artistas vendessem mais, fizessem turnês mais caros, possibilitou acesso do público e acesso dos artistas. Em virtude das grandes vendas desse álbum, que vendeu mais de um milhão de cópias, o Herbert Viana ganhou como prêmio. A banda reassinou um contrato, fez um contrato a mais com a EMI Odeon. E o Herbert Viana acabou, em virtude disso, vindo a ganhar uma premiação. Ele foi a Los Angeles e foi com um dos responsáveis da gravadora, até onde me lembro o João Augusto, que depois criou a Deck Discos, e que tem também uma história incrível dentro da música brasileira. E ele foi até Los Angeles, a uma loja de discos, e viu alguns violões, e ficou tocando lá. E o dono da loja gostou muito da maneira como ele tocava, e ficou sabendo que ele era um hitmaker no Brasil, que ele era um grande artista pop no Brasil. E então disse, olha, eu tenho um estúdio, um estúdio novo, e você não gostaria de gravar lá? E convidou ele, deu de presente pra ele uma tarde no estúdio, ou um dia no estúdio, pra ele testar aqueles violões e gravar. E o Herbert Viana fez isso. Fez, se entusiasmou, o executivo da gravadora entrou em contato com a gravadora brasileira, e disse o que estava acontecendo. Eles ficaram mais um dia, gravaram mais coisas, e no final das contas, esse é o álbum que saiu daquele encontro. Um álbum gravado, de certa maneira, sem muito planejamento, com quase 100 canções inéditas. Um disco que tem algumas regravações. A gente tem aqui Speed Racer, falei antes da Fernanda Abreu. Ela havia gravado no primeiro álbum dela, de 1990, Speed Racer, num formato mais pop, mais eletrônico, mais a cara daquele seu primeiro álbum, que tem A Noite. E aqui a canção ganhou uma outra dimensão. Então a gente tem algumas coisas como Pólvora. Pólvora é uma música lindíssima, de 1989, do álbum Big Bang. Uma canção grandiosa, com aqueles arranjos e tudo mais. Mas que aqui ela tem a letra revelada, uma letra lindíssima, uma letra de amor. O que é tudo isso diante da pólvora dessa paixão que se renova. Então um dos grandes discos, não dos Paralamas, mas do Herbert Viana, que precisam ser ouvidos, descobertos ou redescobertos, sabe-se lá se você já ouviu, conhece ou não conhece. E fica a minha dica. É o disco Santorini Blues, de 1996. E fica a minha dica.